O Anderson Marques tira, sequência do Diogo Oliveira, tenta dar o chapéu no... No Premier André tocou pro Edmilson, ajeitou pro Tomás Tomás na frente pro Éder Luiz, o João Paulo chegou primeiro E o goleiro vai lá pra pegar Esse é rápido, tenta dar uma acelerada ali pra cima do Éder Luiz Bem o Éder Luiz, dá um primeiro combate E depois o Berguinho fez... Lucas Lima, dava a cercada, acabou perdendo Péssimos dessa vez, é o próprio time que faz o gol e vai levando essa vitória E pode ter... Quantas alterações Aqui vem Eduardo, aqui vem o Ceará Luiz Westley Renan Oliveira Rodrigo Souza Já chegou na marcação de Tomás, o Ederson ganhou De todos os jogos que o Vasco fez na linha Só a tentativa do Roberto, no meio de três Chegou depois, o Mattson começou o jogo e sentiu, né? Foi substituído, entrou Vai girando essa bola Vai girando essa bola, César Martins pode arriscar, tentou o corte Com a quem são Januário Rodinei Forçou a jogada, caiu, segue o lance O Marcão, Marcão Éder Luiz Agora se vencer o Vasco e vai vencer aqui, vai pra 12 vitórias contra 19 do Palmeiras Em jogos, pelo muito Olha lá, olha o Marlon vacilando Éder Luiz Ganhou do Marlon O Marlon O Marlon O Marlon O Marlon Anato Ismaking O Marlon O Marlon O Marlon O Marlon recruited Captimo Temer Constração Susana Filhar O Marlon ίας Danita O Marlon Hu hostage Come 원 o jogo para o Fagner pelo lado direito, foi desarmado, Fagner se manda Rildo para a Ponte Preta, quando o Magal é de Luiz, tomou, aí o Henrique, acabou sendo desarmado, a bola na frente, Carlinhos, o Vasco ficou treinando a semana inteira, esperando esse confronto importante, do atacante Ader Luiz, se ele foi na bola, o lance complicado, vem o Vasco Ader Luiz pediu